Estamos aqui em mais um camping, desta vez é o Camping Paineiras em Itu. Está acontecendo, nós estamos aqui na Semana Santa de 2015 e está acontecendo um Vai Quem Quer programado no site Macamp. E cada dia eu descubro que eu conheço muito pouco sobre campismo no Brasil, eu não conhecia o camping aqui, mas o camping é muito bom, eu até ouso dizer sobre certos aspectos, sobre o aspecto camping em si, é o melhor camping que eu já fui, a melhor estrutura. Eu não conhecia o camping, foi uma surpresa muito boa, eles são extremamente organizados, eu me senti quase num hotel, para não dizer que eu estou num hotel. O camping, ele tem área boa para quem está de viagem de motorhome, trailer, barraca, existe uma área também de roda quadrada, eu vou tentar filmar tudo, provavelmente eu vou fazer alguns cortes, eu geralmente até gosto de fazer o vídeo direto, mas o camping é tão grande que vai ser difícil, então provavelmente vão ter alguns cortes. Aqui estamos diante da portaria, as atendentes recepcionistas são muito, muito boas, muito simpáticas, vamos dizer assim. Ontem nesse lago, quando eu cheguei, tinha umas 15 a 20 capivaras, ou seja, criança vai adorar vir aqui, é um camping que tem quadra, tem campo de futebol, quadra de boste, pista de boste, tem piscina, o camping é bem limpo, os banheiros são muito bons para padrão camping, lógico, são também um dos melhores banheiros, muito contato com a natureza, dá para relaxar muito bem, quem mora em São Paulo, e tu é, eu não sei, mas um pouco mais de uma hora, é uma ótima opção. Para eu que sou de longe, é um camping que vou vir outras vezes, mas já fica um pouco mais difícil, mas para quem é de São Paulo, aqui das proximidades, é um camping excelente, tem área de pesca, tem tudo. Eu vou tentar ficar um pouco em silêncio, para se perceber o som ambiente, e vamos entrar no camping, aqui é a portaria, eu vou entrar por onde eu passei com o cisne ontem, pela lateral, espero que o recepcionista não me ache maluco, porque eu estou falando sozinho aqui, eu tenho hábito de acordar cedo, então eu acordo cedo e vou fazer vídeo. Nós temos aqui também muitos, muitos gansos, eu não sei, eu fotografei ontem as capivaras, vou anexar no final desse vídeo a foto delas. São gansos mansos, estou passando aqui tranquilo. Uma pena hoje as capivaras não estarem aqui, desse lado. Eu não sei onde elas estão. O pessoal do Vai Quem Quer, do Macamp, está logo ali na frente. Eu, como vim de longe, já encontrei o camping cheio, tive que estacionar um pouco longe, mas o camping tem muito espaço, só que eu fiquei longe do pessoal do Vai Quem Quer. Eu depois também vou fazer imagens mais tarde. Hoje, agora são antes das oito, ainda não são oito horas. As pessoas estão acordando agora, então o camping está vazio, assim, está todo mundo dormindo, dormindo. Tem chalé também. Para quem não tem nem barraca, nem treino, nenhum equipamento, quiser vir para o local, os chalés são ótimos. Os banheiros são, como eu tinha dito, bem limpos para padrão camping. Eu ouso dizer até que são os melhores banheiros que eu já vi em camping. Eu vou tentar também anexar fotos no final. O pessoal está começando a acordar. Essas aqui são as baias para trailer e motorhome. Elas têm churrasqueira, pia. Eu vou aqui em uma. Vamos adiante. O pessoal está acordando. O cisne ficou lá atrás. Eu vou dar uma passada ali na cantina. Vou mostrar a piscina também. Até banheiro para pessoas com deficiência tem, para ver como é que o camping é organizado. Aqui tem pequenos banheiros próximos à cantina. A cantina ainda está fechada. Aqui é tudo muito bem organizado. O pessoal da limpeza está desde cedo fazendo uma geral. Lá no fundo nós temos a área de rodas quadradas. Vou sair daqui e vou... Aqui um dos banheiros. Nos banheiros grandes que tem chuveiro tem... Olha. O que é isso? Vamos chegando aqui na área da quadra polivalente Ou seja, a criançada e os adolescentes tem muito o que fazer aqui Não sei se vai ser possível pegar o beija-flor aqui O beija-flor embora Aqui é a pista de boche Espero que o vídeo Inclusive aqui tem até vigilância durante a noite O que eu até já vi em outros campings Mas aqui tem um esquema muito bom Tem área de pesca Você vê a família ali passeando Ainda vou atrapalhar a paz ali da garça Olha a quantidade de passarinho Lá em cima É a área de roda quadrada O preço aqui Não acho que tenha sido caro Eu paguei aqui Semana Santa de 2015 Como eu disse no início do vídeo Tem um pacote 60 reais o casal Quando não é feriado É um pouco mais em conta Você tem luz E água Que não são cobrados a parte Ou seja, está incluído no preço do pacote O que é que é o 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 que é Lembrando que Eu posto os vídeos Com intenção de mostrar um pouco do estilo Campista Para quem não conhece E para mostrar também os campings Para quem não conhece Está fazendo uma pesquisa na internet Que quer saber como é aquele Camping que você Está interessado de Eu acho que o vídeo Transmite muito E são Bem É Bem práticos, acho mais melhores Do que se fazer Um Um texto Eu acredito que O vídeo transmite muito mais Eu estou andando aqui Eu vou mostrar ali o Campo de futebol, que aqui tem até Campo de futebol Muito interessante Tem que sair aqui de perto do Do som Do rádio Que aqui é a área da piscina Tem uma musiquinha ali E aí se Se o vídeo captar a música Eu vou ter que pagar direito autoral Para o Para o compositor Ou então o vídeo vai Vai ser Usado por ele Olha só Tem até um pássaro ali Que eu não tenho a mínima ideia Correr atravessando Eu quando venho nesses campings Eu lembro muito dos meus filhos pequenos Como eles Na época Que eram Ela tinha até Sete, oito anos Iam adorar isso aqui Eu agora que tenho Tem meu neto Espero poder trazê-lo aqui E em outros campos também Eu assim Depoimento pessoal Assim Olha lá Está o menino pescando Para mim isso aqui É tudo de bom Eu até sei que tem Hotéis fazendas Talvez sejam melhores Mas Por esse preço Eu duvido Que coisa melhor para você Unir a família E Ao mesmo tempo Aproveitar Para relaxar Bastante Não sei se está dando Já Está dando para ver Ali em cima Nós temos Quadra de tênis Campo de futebol Lá ao fundo Eu vou até falar pouco Porque se eu Eu talvez Eu corte o vídeo Para não ficar muito extenso Então eu vou Falar um pouco menos Enquanto eu chego lá Aqui uma quadra de vôlei A estrutura do camping é muito boa A estrutura do camping é muito boa E é aqui o campo de futebol E é aqui o campo de futebol Já estamos aqui com 20 minutos E eu não percorri o campo inteiro Se tivéssemos Se tivéssemos 20 ou 30 Campings Iguais a esse aqui Espalhados pelo Brasil Seria um paraíso O vídeo está ficando um pouco longo Vou encerrar daqui a pouco Senão fica um pouco O vídeo um pouco cansativo Acho que o vídeo deu para Mostrar o que é o Campo em paineiras Outras informações Certamente são fáceis de conseguir Pela internet Tipo telefone E etc Ai que maravilha Lembrando como eu Sempre gosto de De falar Quer conhecer Campismo Tem vários sites O que eu Mais uso É o Macamp O que é o Macamp Tchau, tchau. É, acho que realmente não precisa de mais nada. Eu vou tentar fazer um vídeo lá da parte dos rodas quadradas. E vamos ficando por aqui. Eu vou anexar também algumas fotos aí no final do vídeo. Desculpa pelo longo vídeo. Mas é para que quem queira conhecer o camping, ter uma noção dele antes de escolher vir para cá, acho uma boa opção. E vamos ficar por aqui.